Duas equações merecem destaque no show do cantor sertanejo Gustavo Lima. A primeira foi quando ele parou o show e, muito apropriadamente, chamou os seguranças para retirar um brucutu que espancava uma mulher, classificando-o de covarde. Por incrível que pareça, teve quem ressaltou que ele não devia ter xingado o sujeito por não saber de detalhes. Que bobagem! Espancar mulheres é covardia. Ponto. O outro tópico se refere a um belíssimo cavalo de raça, treinado para este tipo de evento, que o cantor levou ao palco e foi criticado por isso. Olho no olho. Eu não gosto de usar este termo para não desverecer os que agem com pertinência. Mas isso, meu, é mimimi da turma do contra. Sou capaz de apostar que o alazão é mais bem tratado do que a maioria dos que estavam no show. Haja paciência para ser famoso. Haja paciência para ser famoso.